Na Agropecuária Estância você encontra a completa linha de medicamentos, vacinas e rações para a criação dos seus animais. Adubo, ureia e ferramentas com entrega gratuita na cidade e no interior. Venha pra Agropecuária Estância, em TAPES, na Avenida Cisbrasil, sempre com mais qualidade. Segundo o país com mais casos de rancenese, o Brasil fica atrás apenas da China. O Ministério da Saúde indica por ano perto de 30 mil casos nos vários estados brasileiros. No Maranhão, em 2018, foram diagnosticados 3.079 novos casos, 650 só em São Luís. Na capital maranhense, o Hospital Aquiles Lisboa é referência no tratamento da doença. Quando foi criado em 1937, aqui na Colônia do Bonfim, era sinônimo de isolamento. Hoje representa prevenção, monitoramento e resistência ao preconceito. A doença milenar atinge pele e nervos periféricos. Pode causar incapacidade física, mas o tratamento multidisciplinar oferecido por aqui faz a diferença. Com assistentes sociais, com fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, porque o nosso atendimento, ele visa um todo, não só a parte física do paciente. O Programa Estadual de Controle da Doença promove ações interativas com os pacientes internados. Desde que sentiu há 15 anos os primeiros sintomas, manchas na pele e com perda de sensibilidade, seu Luiz Carlos mantém o tratamento. As pessoas tinham medo de se aproximar da gente, com medo de pegar a doença, né? Eles por não conhecer, não saber, né, que depois que começa o tratamento já não tem mais nenhuma possibilidade de contaminar as outras pessoas. Só as autoridades que olhar com mais carinho pra cá, melhorar a estrutura aqui do local, porque nós sabemos que no Brasil, não só no Maranhão, mas no Brasil todo tem muita gente ainda que está com essa doença, que ele nem descobriu ainda e vai precisar. Legenda Adriana Zanotto